Rise From Your Grave Eu vou fazer um trato depois desse vídeo Eu vou mostrar Algum jogo de outro console Beleza? Fechou? Fechou Então O jogo de hoje É... Vou explicar o porquê que escolhi ele Eu sou meio nerdzão assim cara É... Eu gosto muito de ver documentário Gosto mesmo cara, a vida inteira Eu sempre curti ver documentário Eu tenho aquela Parabólica pré-paga Que quando não estou com um pacote De canal a cabo né O Discovery History Aliens né Aliens Que vergonha né cara, mas enfim É... Eu gosto de zapear os canais abertos mesmo Que tem, então eu fico zapeando Entre a TV Escola NBR, o Futura E o Sesc TV Eu gosto desses 4 canais cara, eu gosto mesmo Cê vê eu curtando o documentário Pô esse tempo tá vendo a TV Cultura É um documentário sobre um vilarejo Do sul da China que os caras vivem pegando É... Mel de abelhas em costas das montanhas cara Sabe aqueles documentários que só vai filmando e não fala nada cara E ouvindo aquilo com o maior interesse do mundo cara É mais ou menos isso cara né E... Então um dia desses aí Eu tava dando uma zapeada E no canal Futura começou Esse desenho Que foi propriamente traduzido para O Mundo Encantado de Richard S. Carey né Eu falei porra cara, tem um jogo disso para Mega Drive né Richard S. Carey, Bilcy Child Bilcy Child, do Crystal Metal É isso aí É... Que é um jogo assim infantil Mas no nível de retardado como é o Barney Né? Então vamos começar esse... O jogo, vamos ver o que tem a oferecer É isso aí cara, você vai ver até jogo infantil aqui cara Mas primeiro não subestima a inteligência do teu filho né Mostre fun game ever cara, eu não lembrava desse detalhe cara Que bizarro cara Então vamos jogar o jogo mais divertido do mundo Com a setinha de Optimus mais lenta que a animação do grilinho Então vamos lá Start Nossa Tem que mostrar toda a galera que fez o jogo com o sinal de cara Então qual a ideia do jogo? Climbe no porto do Applecopter e feche a bolsa Move o mouse para escolher o jogo que você quiser visitar E clica No jogo você vai se tornar um personagem do Bivytown Se você não entendeu A qualidade sonora Never rise from your grave Não, tem bastante áudio cara Mas daquele jeito né É um mini mapa que a cada Cada bagulhinha aqui é um minigame cara Então dá pra passar o tempo São uns joguinhos criativos até cara Tipo não é aquela coisa tão tonta Fala Barney que É... Hide and seek Com as crianças com o corpo todo de fora Pra tomar uma chunchanhada do Do dinossauro pedófilo Mas é enfim É o foco infantil cara Vamos ver então Vamos ver no sentido horário aqui Primeiro O vento Opa Apertei Start Start é C Beleza? Então vamos lá Toque 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 Então vamos lá Ah, viu esse gatinho aí cara Que assim O foco do desenho é É o gatinho e a minhoca de sapato Esse gato meu Tem a mesma voz do 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 cebolinha cara Acho que é o mesmo dublador É a voz do cebolinha cara É muito da hora Agora vamos lá Qual que é a moral? Vamos brincar com o vento Isso aí Nada muito Né? Mais um Nossa uma pipa de demônio Isso aí é o subliminar cara Pra você que é um imbecil Que acredita nisso Que Subentendido é subliminar né Se for subliminar Você não ia conseguir ver nem perceber cara É subentendido seu Burro Mas se você não é assim Né? Sabe que não foi pra você esse xingo Então vamos lá ó Vamos Vem cá com o aviãozinho Com Ah ó ó ó ó ó ó ó ó Um detalhe vai lá nu Chega na frente do sol Aqui em vez de anoitecer cara A gente fica daltônico ó Hahahaha Hahahaha Ah ah... Vó devorou minhas cores Isso aí Ai é fazer um voo Minha roupa! A mão está voando minha roupa! Chapéu do porquinho, vá! Ê, louco! A mamãe ganso? Vamos fazer um... Ah, cara, foi... For the grass, né? Uma coisa assim, né? Estupir o ferro de comida pra... Aí... Esse povo gosta de falar, né? Já reparou, né? E quando fala, dá uma travada no jogo. Então é isso, né? Vamos para o próximo... Próxima diversão do momento. Cebolinha pega a bicicleta. E a minhoca na maçã. Rish is carrying the busy town! Vamos lá, Fire Station. É isso aí. É o... Portinho? Então... Você vê se... Né? Ah, ok. Entendi o que falou, mas eu concordo. Beleza. Concordo também. A corneta, né? Pra você... Amarrar no pé do Tom. Hahahaha. Eu acho que é um dos melhores desenhos do Tom em Jerry. É isso que o Jerry amarra... A buzina no pé do Tom, né? Vai... 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 Não vai dar mais justo, não tem nenhuma emergência mesmo. Acorda, louco! Tá pegando fogo! Acuda! Veste a bota! Eeeh... Tem que parar o alarme primeiro? Para o alarme desse vespe é por um cabo... Ele é um capacete romano? Tá bom! Vamos lá! Desce pelo pau do polidenci... Vamos lá We, 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 cybercops Partir Cyberthumb Slave Ok, vamos lá Ai, meu Deus do céu Mas As pessoas vão morrer e eu não vou chegar lá O que ele tá fazendo, cara? Depredação pública aí Vagabundo Pare com isso Agora vamos lá É um fone de gato? Vocês caem de pé, seus palha Vamos lá Porra, que bombeiro porco Lugar carona faz o outro correr atrás Então vamos lá Pura, louco Será que dá pra matar eles? Tá, chega Pura, pelo amor de Deus Eu quero desviar Desvia, trava Parece ser um jogo do Atari Que é assim, né, cara? Pula, cacete Sai defumar tudo Aí, se sabe Uhul Bem louco essa Uma cambalhota, hein Se divertiu, pelo menos Então vamos lá Guarda Não é Nada mais Lógico, né? Vamos lá Isso aí Vira de gato Apaga Isso aí Não, eu quero jogar mais água Eu quero lavar a casa agora É isso? Ah, beleza Dá nada Então Vamos para o outro Hum, é o Bruno Stelly Ah Ha Ha Já saquei Você Cidadão novo na internet Já deve ter visto Essa forma de jogo Em milhões de jogos Online, cara É a mesma ideia, cara Eu não lembrava Vamos lá O que você quer, minha filha? Lemonada? Beleza Aperto o A Ah Ah, de novo? Ah Tem que segurar? Enche de limonada Car de urina Isso aí De nada Falou Vaze O que você quer, meu filho? Cachorro quente Parece que você está querendo um Um camarão empanado Ah Olha só Isso aí É uma máquina Milagrosa, cara Você com uma 10 Qualquer empreendimento Alimentista pode ser aberto Falou Valeu Porra, de novo? Vai te dar a mijadeira, minha filha Para com isso Não 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 é chocolate É limonada Aê É tudo com A, cara Ah, dane-se Beleza Falou Tem mais alguém, hein? Ó, uma raposa Elvis, cara Porra Beleza Cenourinha Pãozinho Brinc Brócolis Brugger Ó, pretzel Volta, volta É que Engraçado Que é meio que uma Uma carrancha, né? Essa parte vermelha da máquina, né? Bom, vamos lá Vamos servir mais alguém Cherry, cherry, lady Going through a motion Ah, já saiu Já? Nossa, cara Cereja pra cacete, meu Que da hora, cara Você, do jeito que Coisou a cereja Eu comeria um Uma flechinha de cereja Assim Cereja é bom, cara E a fruta Tem nada a ver Com a conserva, né? Vamos lá Ah, vou jogar Atender mais um Pra ver se alguém Pede três coisas Ah, morango Morango Parece tomate E uma sopinha Cherry, cherry, lady Viu, cara Não tem segredo, né? Infantil É bem isso, cara Apesar de que Queira ou não Você dá um pokémon Na mão de uma criança Ela faz todas as estratégias Pra montar uma aí Um grupo de pokémon, né? Com vantagens e desvantagens, né? Tá, falou Falou Passo Tá, chega Não vou te atender Não É self-service agora Falou Se vira Ah Você tá no banheiro? Ah, falou Cagão Ó, cara Vão em consideração Esse negócio Que eu falei Das crianças Assim Ó, cara Acho que eu dou Até uns quatro anos Cara Um joguinho desse, cara Então vamos lá Delivertruck Vamos lá C E um sapato Pra se arrastar, cara É muito doideira, né? Ah O jogador Então vamos lá Cara O desenho Que eu vi O Turi tinha Esse hipopótamo aí, cara Legal que assim É Perdeu pra sacar Que é vários temas Que eles ensinavam No desenho, sabe? É Eles contaram a história Das olimpíadas Ah, já entreguei? Já? O que que foi? Ah Que parha Eles contaram a história Das olimpíadas É Um que só Historinha, né? E outro era Pô, mencionando sobre Questão de compra de voto, cara Já parou pra pensar nisso, cara? É como se fosse uma Eles iam ter uma Uma Ah, pra ser o líder da sala, né? Ele tinha esse hipopótamo e um cachorro, né? Que iam concorrer Nem quanto o hipopótamo O cachorro Ia vendo que A história pisava Tipo, ah Trocar as mesas Arrumar os brinquedos Não sei o que, né? Aí A hipopótamo Ela falou Ah, vou gostar Dar presente pra todo mundo Então ela fazia lanche Ia comprando O voto do pessoal, né? Só que daí Não Ó a pira, cara É Você pensar num desenho infantil, cara E aí chegou uma hora Que a criançada Vamos dizer A bichada A pessoa Pô Mas na verdade É o outro candidato Lá, o cachorro Que quer fazer uma coisa Que ela só tá Dando presente pra gente Ela não vai fazer nada Pelo colégio, né? E daí Ela toda consciente Que tinha dado um bolo E doce pra criançada Ela perde a eleição, né? Falou Ah, mas eu Dei tanto presente pra vocês Deu o pessoal Dá uma chunchada, né? Ah Mas você só pensou Em fazer bolo E não pensou em nada Que pudesse melhorar O ensino na escola, né? E aí ela se arrepende E tal Mas ô, cara Você viu que pira, meu? Aí tem que Batei pão pro desenho, cara Ai, ai, ai A polícia é bem louca Agora me encheu o saco Vai, vai, vai Vai pra lá Vai pra lá Entendi nada Que você falou Mas vamos lá Sua hipopótamo Corrupta Vaza, vagabundo Fica cavando buraco Ué Ué, pra onde eu vou agora? Será que tem turno de escape? Tipo, Pac-Man agora? Vamos ver Ah Tem que passar devagar Tá bom Isso aí Valeu, valeu Obrigado E é isso aí Vou vazar pra Pro outro jogo Não Não entregar o casaco pra ninguém Minhoca de sapato Cai fora Ao som de Crystal Metal Isso aí Próximo dia Vim conseguir a casa Agora isso aqui, cara Você vai ensinar para as crianças O que é tomão de obra escrava infantil Porque você vai usar Uma única criança Tem que ser bolinha aí Pra construir uma casa inteira Cara Isso aí Vamos lá Aqui é o A É o A Então vamos lá Assim pra baixar Dá pra segurar o A? Dá Ah, até perde a graça Vamos lá Ele voa, cara Pra você ver Isso aí, cara Mão de obra escrava infantil Também é cultura Porque existem Em vários países Agora vamos Instalações A casa Imobiliário Vamos lá Que é o seu lugar Que explode como foguete Se estiver na mão Dos caçadores de mitos Nossa, cara Coloca até o O cara pra instalar A torneira do pica-pau Que coloca a moedinha Que cai na banheira do leão Não, não é eu Seu burro Aê Olha a torneira H quente Também faz Spele Chiricachup Agora A pia Em forma de bacia Do Gugu De volta pro meu acolchego Isso aí Demais A máquina Que eu entreguei No jogo anterior Nossa, cara É isso aí, cara Será que não tem Descansar Pra parar um pouco Chucando o joelhinho Um sofá com granulados de ouro São comestíveis É, pra não deixar o jogo mais rápido Eles colocaram O gato Tendo esse ataque De De canseira, né Ai, meu Deus Cala a boca Vamos lá Tá aqui, tá aqui, tá aqui Bajur Oh, a TV Que da hora, cara Aí sim Retrofuturista, cara Eu não lembro se dá Meio que nem Aquele jogo O Echeword Que dá pra ver As maquininhas Funcionando Mas Ok, e agora E agora Ah, momento O Echeword Ah, então A casa é pra ele A TV Toma água quente Agora Água quente Faz miojo com ela Morra Você é uma metradora, cara Que é isso Que é isso Ah, sim O técnico Valeu, chegado Lá Olha, entendi O que ele falou Uma vez na vida Tá limpo? Não parece Mas Tá, tá bom E agora Vai, mexe aí Estoura a casa Aqui, meu O que eu vou fazer Agora Chega, meu Para Beleza Falou Tem uma coisa Pra fazer Na casa Hã? Não Eu fui no Help Sem querer Fala Mouca Deu? É isso? Você Podia ter que fazer O acabamento Da casa, né Mas Acho que o objetivo É meio Instrutivo, né Falou, então Ah Tá 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 Nossa Que porta mais louca, cara Curti a porta da casa E a família Coelho Com sua casa Ei Cara, eu juro que eu tenho que entender o que ele fala É muito estranho Falou, falou Não pagam nada, hein Vocês são pau no cu pra caralho, hein O cara construiu a casa sozinho E um tchau que ele ganha E vamos para Aqui é a house to play Achei que era joguinho também Então vamos lá Ah, um barquinho Ok O que eu tenho que fazer agora Construir também Tem nada nesse barco Ah Tá Você tá usando um gancho Tá sendo mão de obra Escava Infantil Vamos lá O propeller head Oh, meu Deus Bang on Olha os pistões A torneirinha de gasolina É Already I own my radio Already I own my radio Olha o timão Isso aí É, um bagulho até que é assim Mas até que é Divertido, cara Ah, um É uma melancia Que salva vidas O que mais? Ah Um fogãozinho Para fritar ovo E fazer gororoba A bandeira da nação Olha o tamanho da cama É Proporcional para o espaço Pelo menos, né E Bagagem da negada Até agora Ah Sim, claro Ser um barco Ser uma boia Não é a mesma coisa Falou aí, tiozinho Volta aí Ok É É a tripulação? É Mas que vagabundo Vai dormir? Marinheiro vadio? Será que dá para jogar isso Para fora do barco? Deixa eu ver Olha lá Morre Vai virar a camisa Tem que ter ido Não Não Esmagou Onde que eu coloco agora? Ah Lá no canto Falou aí, cara Isso aí Isso aí Ancora mole Isso aí Ai Que sarro, cara É Realmente A cama não é muito Proporcional Só vê o tamanho Do cidadão Ah, o cara Vai vir na Espotilha Em vez de dormir Vai fritar um ovo Cadê? Rádio Pegar um das curtas Sinais da ionosfera Códigos russos Eu precisei que ia ter que colocar algum rato no pistão Na bagagem Mas aí O que vai rolar agora? Ah Pintar a bagaça? Vem a souvenir aqui Hum Ok Tá Nossa, que vermelhão Será que eu vou ter que pintar tudo aí de uma cor só? Deu ver Eu quero só essa Faixa aqui Falta um cantinho lá Feio Dá para trocar a tinta? Ué B Eu não vou pintar o resto Chega Não quero Caramba É Ah Tá Ok Que graça isso, meu Nossa, mãe É o barco mais falhado do mundo Ah, tá Ai, que jacu Ih, o gigante Que está partindo para caçar baleias Matar golfinhos Pegar ostras Matar sereias Procurar descuivador Osnis E coisas do tipo Pum 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 Ih É isso aí Falou aí, minhoca Então é isso, senhores Esse foi o último joguinho do Do Busey Town Né Interessante, cara Para falar a verdade Como falei Eu sei que Tem um pequeno feto em suas mãos Vai curtir o jogo sem subestimar E Claro, depois deu um Vai Até desenvolver uma coisa Do seu motor melhor Jogos mais decente Para a criançada Mas é isso aí Espero ter gostado Eu não vou mentir Que foi divertido Foi legal mesmo, cara Não dá para deixar de ser criança Né, cara Claro Exceto para o fato Que a partir do certo momento da vida Você tem que pagar suas contas Né Mas é isso aí Belezinha É Aração para todo mundo É O famoso Curta e compartilhe Se gostou E até um futuro Do Rise For Your Gravy Acaba